Pânico no rádio Ela devia pensar um pouco mais Antes de falar essas coisas Foi numa coletiva de imprensa Você pegou mal? Imagina Você não pode pegar uma coletiva de imprensa Quando você está do lado Ela faz a heroína E eu faço o herói Ela vira e fala Beijar o Pasquim foi como beijar um cinzeiro Mas o carioca do Pânico é conhecido como cinzeiro Todo mundo põe uns charutos Mas sei lá E pior é que não Pior é que não foi Ela poderia ter falado isso Se a Xuxa tivesse falado isso Seria pior Ele é conhecido como Xuxa Todo mundo põe um touca Põe um fumo É o nosso querido carioca O Linguino fica tranquilo Aqui são dois caras Não é injustiçado Porque dois caras que não pastam mais fora E se inveja Fica contentando de negrir minha imagem Para quando eu chegar no campo de jogo Emílio, dá licença Já te falei que piada é considerada Obrigado Você sabe Você sabe Que o seu apelido também Entre tantos E você tem Farofa É cinzeiro E farofa E farofa Todo mundo passa linguiça Exatamente E a galinha também E a galinha também fica na farofa Também Ninguém que passa a galinha na farofa É isso O carioca Galinha Quebrada 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 Ele odeia omelete Porque Cada ovo quebrado é um pinto perdido Você vê né É também menos uma galinha no mundo É verdade Ele fica É menos uma galinha no mundo É verdade Ele fica todo alterado É verdade Ele adora frango também Espera o pinto crescer Pra você ver né Deixa eu mostrar aqui o meu frango congelado Pra você ver Não, mas então quer dizer A Xuxa não fuma? Ela não fuma Ela não suporta Mas isso é coisa de superstar né Superstar tem muita frescura Vai na casa dela Não é ou não Sei lá Não sei te dizer Mas ela fazia cara de nojo Quando ia beijar você Não, não, não Não, não O primeiro que eu imaginei Eu fumo Mas eu sempre respeitei Todas as mulheres que beijei na vida Sempre Rolls Sempre Rolls Sempre foi os dedos Sempre foi sabe A gente respeita quem não fuma E fiz isso com ela também E só no terceiro beijo Que ela veio me perguntar Você fuma? Aí eu falei Poxa fumo Ela falou Pois é Mas eu senti lá no fundinho Eu senti Sentiu o fumo no fundinho É E aí vem Aí manda uma dessa Ficou feio pra ela Creio eu É Deselegante Mas tudo bem Mas tudo bem Ela é o amor Ela é o amor Ela é o amor Eu gosto Vindo da Xuxa gente Exatamente Eu gosto Gosto bastante dela Ela é legal Só que a Xuxa Ela pode falar o que ela quer Claro Não Ela tem só que pensar mais Ela não falou com maldade Ela não falou com maldade Exatamente Ela colocou mal Exatamente Ela falou A pessoa perguntou E ela pegou E mandou Pô Beijar o Pasquinha Assim Beijar o Pasquinha Como um beijão cinza Mas Não se ligou Ela não gosta de cigarro Mas ele gosta É E foi Eu vou parar Inclusive Aliás vou parar Pela Xuxa Eu vou parar Não Eu vou parar De falar Que vou parar Você também está com essa conversinha Há sei lá Dez anos Exatamente Exatamente Muito bem Eu quero saber Por que você é sempre escalado Para fazer roupa Sem roupa Assim As novelas Eu não acho Eu acho que é porque eles acham Que eu tenho um corpo bonito Sei lá Tem um peitão bonito Peitão Peitão Seu peito é Você não depila não Depilo não Ah tá Mas já depilou Só para saber Eu não Também não Ela é homem Não Não Você já fez escova permanente No cabelo Progressivo Como é que é Não Ah então tá Mas é que o Ceará Ele tem essa mania Bate uma Bernade O que não fizer Vai ver Deixa ele Já perlipo também Não Nem depilou a busanfa Também não Não Então tá bom Valeu Carioca Mas você sabe Que todos aqui gostam muito de você Eu também estou na brincadeira Né Ceará Legal Então deixa eu falar Deixa eu falar Sem briguinhas em pé Eu faço a minha pergunta Você percebeu Deixa o boneco Você sempre está criando briga aqui Carioca Deixa o boneco Eu estou criando briga Eu estou na minha Cega Carioca Ah põe a cabeça Bicho Por que o Carioca é boneco Porque põe a cabeça O boneco Você é conhecido como boneco Obrigado São piadas inteligentes Refinadas Piadas padrão Como é que eu poderia dizer Sérgio Rabelo Que isso Deixa o travesseiro Piadas Sérgio Rabelo Deixa o travesseiro Todo mundo também põe a cabeça Deixa o orelhinho Deixa o orelhão Deixa o lagoinha Por que lagoinha Põe o varo Bicho Vocês já contaram isso aqui 780 mil vezes Nesse programa Deixa Deixa o orelhão Eu vou ler uma coisa Para você Para o Emílio também Não eu não sabia Olha Cada piada repetida 10 reais Isso aqui foi combinado Já no programa Quando bate Não para de chupar Também já sei todas Entendeu? Eles acham? Eles não inovam Entendeu? Esse que é o problema Humor cara Hein viu? Você viu o tom lá? Tem que ser renovado Então faz o laboratório Quando for imitar o Zé Bonitinho Também faz o laboratório Quando for imitar o Zé Bonitinho Que eu acho também Uma beleza Pegou mal Carioca Bom vamos lá Deixa eu fazer a pergunta Vai Vou perder meu tempo com Eu não vou perder meu tempo Com um cara que faz alisamento Você quer ir embora Carioca Não não quero fazer Escova definitiva no cabelo E depila Abusão Vai me desculpar Eu vou falar uma coisa Eu me recuso a falar Com uma pessoa desse naipe O Ceará é um galã Galã de que? Ele pode fazer o que ele quiser E você tem que respeitar Olha a perna desse menino Parece um sabiá Bota uma matéria aí Para você ver Por que? Na matéria Olha só Uma matéria Vê se a perninha dele Não é de sabiá Não Já viu as perninhas dele É como o Sabiá Enchadinho em cima As duas gravetinhas embaixo Vê que ele vai falar de mim Você vai dizer que é galão Um negócio desse aí Vocês estão brigando O mundo Isso é louco Bob Esponja Calma Tá igual a pena Você vai ficar assim Fazer um plástico Porque eu sou quadrado Imagina meu amigo Eu tenho janela de caboço Do Rio de Janeiro Eu não sou do Ceará não Por que isso Eu não sei Parece um marrão Ceará aqueles caras Eu gosto de com a nisso Olha o cara Ceará não Por que ele está nervoso Você tem que ter um nervoso Por que eu estou quieto Aqui na minha Eu estou aqui querendo fazer o programa Conversar com o meu camarada Marcos Pasquinha E vocês ficam me atacando Que é isso Parece um diazapso Parece um diazapso Isso parece Deixa eu te falar Eu vou fazer uma pergunta Aqui pro nosso amigo Por favor Eu vou ligar pra sua mãe Melhor não Melhor não Que ela não está muito bem Hoje é dia de feijoada Quarta-feira Pimenta A pimenta A hoje tem feijoada Mas não sou eu que Tem empregada Vem reclamar comigo não Filho Você faz também Tá Fala vídeo Eu tenho uma pergunta Pra fazer o seguinte Ele já beijou várias mulheres Ele já beijou Luana Piovani Em novela Ele já beijou A Xuxa Tá aqui Você está muito bravo Você desculpa Mas está nervoso Eu não estou com ódio de vocês Não estou Vocês são demais Só quero que as vezes Vocês não me deixem paz É brincadeira É brincadeira Vou mostrar brincadeira Pra você também Daqui a pouco Você vai gostar da brincadeira Você vai gostar da brincadeira Essa piada Olha como é que você é roladrão De piada dos outros Quem contou Foi o dado do Alabella Aqui no programa Então por favor Crie piadas Tá Tá bravo Carioca O que é isso O que é isso E eu boto o bicho Pra pegar mesmo Tem que aprender a ler Tem que aprender a ler O que é isso Você é um convidado importante Eu sei que é um convidado importante Eu gosto dele também Mas não parece O que é que já está vermelho Não olha só Posso falar Vai deixar eu fazer a pergunta Ou você quer que eu saia do programa Eu saia também Não, não Não quero você Você quer que eu vá embora Não, não, não quero Eu quero que você faça uma pergunta Eu quero Mas vocês não deixam O SEM aqui não deixa Calma Chegou a caixa de Tabasco Assina com o polegar Assina com o polegar Por que Tabasco? Que mina Tô perdendo a minha paciência Não, não quero que eu briga Ó, tem tinta de garimba aqui Presta o dedo aqui, será? Vai cá Vai, vai Por favor Faz a pergunta Bom, ele já beijou em novelas Adriano Esteves Carolina Ferraz Luana Piovani Viviane Pasmanta Eu quero saber Qual dessas mulheres Logicamente esquece que você era casado Se namorava Você falou Pô Claro, claro Curti Curti porque eu já conheci a televisão Paguei um pau Pá Fui lá Passei o rodo assim Beijei Achei legal Achei legal Você deu Você ultrapassou um pouco do limite da técnica Contracionou com o Forster Isso Foi com vontade Foi com disposição A Luana, né? A Luana Piovani A Luana Piovani A Luana, você percebeu? Foi Forster pra caramba Você fez o Como é que chama o filme? Foi o O Quinto dos Infernos A minissérie A minissérie Ela gostou, não gostou? Eu acho que sim Ela já veio aqui? Não Vem com o meio bloco e foi embora Vem Foi carinhosa, inclusive Vem, brigou e foi embora Você foi muito rápido Mas assim Ela, 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 acho que ela gostou bastante Foi legal Ela acho que todos nós gostamos Foi uma, uma Uma química É, foi, foi, foi Foi um trabalho que eu me orgulho de ter feito, assim Foi, foi bem bacana Mas não reclamou do cinzeiro, não? Não Ela não Ela também fuma Ela também fuma, creio eu É, acho que ela fuma também Não reclamou do cinzeiro, não Ela não me deu de nada Foi bem bacana E depois da cena, rolou Ela sentiu o isqueiro no bolso? O bique O zipo Você fez um zipo ou um bique? É gostoso, né? Aquele isqueirão Aquele isqueirão Você chega e fala Nossa, o que é? Falou um isqueiro A caneta de doze cores Aquele bique paraguaio Amanda, o que você dá triste, Amanda? Eu não dou triste Você não dá triste? É que tipo, eles ficam fazendo piada Eu não acho engraçado Que piada? Mas é um problema mental você tem Eu não consigo achar graças do Ceará Eu não consigo achar graças Não sei Você não consegue achar graças? Muito bem Se você morrer, vai fazer falta pra caramba E quem quer saber do que você vai achar? Vai ser, agora vai ficar ela Tadinha, deixa ela Deixa ela, vai Você já viu um negócio desse? Você já viu o seu filme com o metal? Você viu o seu filme com o metal clima? É, o clima tá meio, né? O cara briga mesmo Pois é E por que é sempre com você? Não sei E os caras brigam mesmo O carioca quando briga, né? Fala aí Dá até sair sangue Essa tem que ganhar o Nobel do humor Você dá até sair sangue Não, mas olha O Nobel do humor Ele não engorda qualquer coisa não Mete a boca mesmo Tá tocando meu telefone aqui É a mãe dele O Nobel do humor, deixa eu ver Alô, Aritoledo, tudo bem? Tô confiando suas piadas, né? Ah, tá bom O cara é trabalhador Se bem, ele toca o pau Aí, ó O Aritoledo tá reclamando o teu cavalcante Eu vou tocar uma música Vou tocar uma música Para serenar os ânimos Isso Kennedy O Pasquim O Pasquim Tá em casa com a verba Abelardo e Berilho Pra você de Campinas Campinas No Teatro Tim Que fica no Shopping Dão Pedro No Shopping Dão Pedro Todo mundo conhece Sábado às 8 e às 10 Duas sessões no sábado E domingos às 20 horas E só fica até o dia Dezenove 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 Então daqui a pouquinho A gente volta hoje Marcos Pasquim Manda sua pergunta E liga pra cá Porque o clima Aqui nesse programa Tá pesado Tá pesado O Carioca até foi embora O Carioca foi embora agora Ele fica bravo Você viu, bicho Ele cai na pilha mesmo Ele foi tocar o mod Ele cai na pilha O Carioca Pra você de Campinas Ele foi Nome Dezenove E aí